E olha, pra começar, vamos de judô. O Atalá Esporte já mostrou o projeto social que leva a modalidade olímpica aos jovens do bugio. Esse projeto tem revelado talentos e segue lutando contra as dificuldades. Dessa vez, eles queriam participar de uma competição fora do estado, não conseguiram apoio e seguem a disputa por aqui mesmo. Eles deveriam viajar para a ribeira do Pombal, na Bahia. Mas por falta de dinheiro, vão disputar a Copa Glória no dia 30, aqui mesmo em Sergipe. Samuel, que já foi três vezes campeão sergipano, duas vezes do brasileiro e vice-campeão nos Jogos Universitários, lamenta, mas não desanima. A gente não tem patrocínio, a gente estava correndo atrás do patrocínio, só que aí, agora em última hora, o patrocinador disse que não poderia patrocinar a gente. E aí, a gente resolveu para o Campeonato de Glória, que também é pela Federação Sergipana de Judô. Samuel e Carlos Alexandre fazem parte do grupo social Judô Ação Bugio, que contempla 14 adolescentes com aulas gratuitas. Há seis anos, praticando o esporte, Carlos sonha em um dia ser campeão. Até hoje, ele só participou de campeonatos com atletas de Sergipe. No Campeonato Sergipano eu fiquei em quinto lugar, mas agora no Campeonato de Glória, vou me esforçar o máximo para conseguir trazer o ouro aqui para o projeto. Na Bahia, além de ter contato e trocar experiências com outros atletas, o campeonato vale ponto para o Sergipano. Como os meninos não vão, eles pretendem dar o melhor em Nossa Senhora da Glória na disputa que vai reunir mais de 200 atletas. Tudo isso só nos traz alegria e nos traz o desejo de ajudar, né? De correr atrás, de ver a coisa acontecer, né? Para poder realmente não deixar o pessoal ocioso, né? As crianças ociosas, né? Afinal de contas, um dos grandes objetivos é esse. Oportunizar eles a um caminho melhor, a prática da atividade física, como o Judô, que é um esporte que trabalha bastante a disciplina, a filosofia da vida, e o respeito ao próximo.